Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre a indústria militar sueca e do porquê ela é considerada uma das mais avançadas e independentes do mundo. Não se esqueça de conferir as novidades da loja, ao mesmo tempo em que você adquire produtos de qualidade, estará ajudando a manter vivo o projeto do hoje no mundo militar, o link está aqui na descrição. Muitas pessoas que acompanham o canal, já repararam na quantidade de armas suecas que já foram aqui destacadas, a corveta Stealth Visby, a arma antiaérea portátil RBS 70, o blindado Stridsvan 103, e claro, o caça Gripen-NG, que o Brasil deverá começar a receber dentro de poucos anos. A Suécia também é, nesse momento, o terceiro país em termos de exportação per capita de material bélico do mundo, atrás apenas de Israel e da Rússia. Mas apesar dessa indústria bélica tão avançada e abrangente, com grandes equipamentos no céu, no ar e no mar, a Suécia é um país extremamente pacífico em termos de conflitos internacionais. De fato, a última guerra na qual a Suécia se envolveu, foi em 1814, contra a Noruega. Ou seja, há mais de 200 anos, que uma das nações que mais exporta armas no mundo, não se envolve em guerras. Como isso é possível? A Suécia sempre foi um país com uma população muito reduzida, e mesmo hoje em dia, essa população não ultrapassa muito a marca dos 10 milhões de habitantes. Isso fez com que esse país investisse muito na industrialização, desde há séculos atrás, como uma forma de compensar a baixa mão de obra. No final do século 19, graças a essas medidas, a Suécia era uma das nações mais industrializadas da Europa, atrás apenas da Inglaterra. No início do século 20, a Suécia já era coberta por uma ampla rede de ferrovias, possibilitando a extração e o transporte rápido de matérias primas importantes, localizadas no extremo norte, como por exemplo, o minério de ferro, imprescindível para a indústria moderna. Ao invés de simplesmente exportar essa matéria-prima em bruto, os suecos a utilizavam para a produção de maquinaria pesada, que era exportada para todo mundo. Nessa época, os suecos já eram conhecidos pela sua postura neutra, bem a semelhança dos suíços. E graças a isso, conseguiram passar em columes pela primeira guerra mundial, entre 1914 e 1918. Nesse período, como a procura por armas cresceu muito na Europa, muitas das indústrias suecas foram adaptadas para suprir essa demanda. Com a Suécia se transformando nessa época, num dos maiores fornecedores de armas e munições, para as potências em guerra na Europa. Com as suas indústrias produzindo e vendendo armas, tanto para um lado, como para o outro. Quando a segunda guerra mundial começou, em 1939, os suecos estavam mais uma vez decididos a manter a sua neutralidade. Mas o nível de brutalidade nessa guerra foi muito maior do que qualquer coisa antes vista. O que exigiu um esforço político e diplomático sem igual, com a Suécia tentando manter a sua integridade numa Europa completamente mergulhada na guerra. Nessa época, o país vendia minério de ferro para os alemães, que em 1940, tinham invadido a Noruega, o seu vizinho nórdico. A Suécia, com receio de ser também invadida e anexada, passou a atender a demanda alemã por esse importante minério. O que levou os aliados a isolarem completamente aquele país, impedindo ou dificultando muito a entrada e a saída de navios dos seus portos. Os suecos, temendo uma invasão, tanto por parte dos alemães, como por parte dos aliados, tratou mais uma vez de reorientar a sua indústria para o setor bélico. E por isso, no início dos anos 40, apesar de fora da guerra, os suecos fabricavam grandes quantidades de armas, equipando seu exército e preparando-se para uma invasão, que felizmente para eles, nunca se concretizou. Quando a segunda guerra mundial acabou, em 1945, os suecos tinham uma ampla e bastante moderna indústria militar, que estava praticamente intacta, já que o país não tinha sido alvo de bombardeios aéreos. Mas o fim da guerra, não trouxe propriamente a paz para a Europa, já que praticamente logo depois, teve início a chamada Guerra Fria. Um conflito entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. A Europa, ainda devastada e se reerguendo dos escombros da guerra, precisava se armar, e a Suécia, com uma grande e poderosa indústria bélica, tratou de suprir essa demanda. Por esse motivo, nos anos 50, a Suécia era uma das maiores exportadoras mundiais de armas, vendendo-as para praticamente toda a Europa Ocidental. Apesar do mundo cada vez mais dividido, principalmente após a criação da OTAN, em 1949, e do pacto de Varsóvia, em 1955, a Suécia manteve a sua tradição de neutralidade, não se unindo a nenhum dos lados, apesar de manter muito boas relações com a OTAN. E assim, ao longo da segunda metade do século XX, a Suécia, gozando dessa sua posição privilegiada de neutralidade, e com um parque industrial bélico incrivelmente amplo e avançado, tratou de investir no desenvolvimento tecnológico, através, principalmente, de um investimento maciço em educação e na criação de universidades e centros técnicos de pesquisa. Graças a essas medidas tomadas entre os anos 50 e os anos 80, hoje, a Suécia tem uma indústria militar bastante autossuficiente em muitos aspectos. Nos anos 90, teve início também uma série de fusões e aquisições com outras grandes indústrias, como por exemplo, em 1998, quando a britânica Bay Systems, adquiriu 35% da SAB, injetando uma quantidade brutal de capital no país, ao mesmo tempo em que levou para a Suécia, toda uma série de tecnologias que antes eles não possuíam. Apesar do risco da indústria militar sueca ser toda adquirida por estrangeiros, o resultado dessa e de outras aquisições foi extremamente positivo. Se antes esse setor da indústria na Suécia já era avançado, depois dessa fase de aquisições e fusões, houve um salto qualitativo ainda maior. No início do século XXI, os suecos assinaram protocolos com vários países do mundo para o intercâmbio tecnológico, em especial com os Estados Unidos, o que lhe garantiu acesso a tecnologias ainda mais exclusivas e inovadoras. Uma característica positiva da indústria militar sueca, é que quando eles se propõem a construir alguma nova arma, como por exemplo um caça, eles não se limitam a simplesmente adquirir a licença de produção de componentes que não dominam. Eles criam autênticas parcerias, que muitas vezes podem resultar até mesmo em fusões e aquisições entre as indústrias envolvidas. Por exemplo, o motor do Saab Gripen NG, nessa fase inicial de desenvolvimento, é o General Electric F414G. Mas a Volvo sueca tem uma íntima parceria com a General Electric, o que resultou no Volvo RM12, uma versão do motor F404 da GE. E no âmbito dessa parceria, a Volvo vem desenvolvendo um motor também baseado no F414G. O que parece indicar que no futuro, o Gripen NG possa sair de fábrica com um motor 100% sueco. A Suécia, um dos países mais pacíficos do mundo, tem, paradoxalmente, uma indústria bélica das mais avançadas. Extraindo disso inúmeras vantagens, tanto a nível educacional, com jovens e adultos muito bem formados em escolas, universidades e centros técnicos de pesquisa, como a nível de empregos e geração de receitas, através da venda desses equipamentos ou da venda de direitos para produção em outros países. Vale a pena lembrar que o negócio do Gripen NG com o Brasil, garantirá uma entrada nos cofres suecos de muitos bilhões de dólares ao longo dos próximos anos. Dinheiro que vai sair do Brasil e que vai entrar na Suécia. Dá muito no que pensar. Dinheiro que vai tirar um lugar de vitórico. Dinheiro 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 Amém. Amém.